Oi, galera! Eu sou a mãe da Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! Hoje eu tô começando esse vídeo com essa cara inchada de sono, porque sim, é cedo. Eu acabei de acordar, me arrumei e falei, hum, vou fazer um vídeo de trollagem com a Larissa. Vocês pedem tanto vídeo de trollagem aqui e hoje eu acordei o quê? Disposta a fazer vídeo de trollagem. Eu tenho cúmplice nessa manhã. Que está aqui, ó, me cheirando. Spike, você vai me ajudar a trollar, mamãe? Você vai ajudar a trollar, mamãe? Vou me trollar, mamãe? Antes desse vídeo de começar, já vai deixando logo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho da notificação e agora sim, bora pro vídeo que eu vou explicar a vocês qual é a minha ideia. Primeira coisa que ela vai ficar muito irritada não é com a trollagem. O horário que eu estou acordando a pessoa. São 7h49 da manhã. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, peraí. Eu sou enrolada pra fazer vídeo. Ó, são 7h50 da manhã. A Larissa está na última semana de férias, acordando tarde, e eu vou atrapalhar esse soninho gostoso dela. Então, qual é a ideia que eu tive? Vamos trollar a Larissa fazendo o quê? Eu vi no vídeo da Gabi Souza, que a mãe dela trollou ela, com umas fitas durex na porta do quarto dela. Na verdade, eu já tinha visto esse vídeo no TikTok, mas aqui no YouTube eu vi lá no canal da Gabi Souza, a mãe dela, fazendo essa trollagem, e eu pensei, vou fazer essa trollagem com a Larissa também. Eu vou colocar a fita no quarto dela e vou gritar, dizendo que o Spike sumiu. Sim, o Spike vai ter que descer, porque quando eu abrir a porta do quarto, ele vai correndo pra lá, né? Aí não vai dar pra falar que o Spike sumiu, que ele vai pular na cama dela. Então, quando ele descer com o vovô dele, que ele vai descer pra passear agora de manhã, eu vou correr pra fazer a trollagem. Bom, eu não sei onde tá a fita, eu tô achando que tá lá no quarto dela, mas ela não vai acordar se eu entrar, não. Eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Aqui é o quarto dela, eu vou abrir, não vou fazer tanto barulho, mas eu tenho certeza que ela não vai acordar. O Spike me desmentiu, eu pensei que o Spike ia pulando na cama dela. Tá dormindo aqui. Olha como é que ela tá na mesma posição. Vamos lá para o nosso plano, eu tô com a fita aqui na mão. Pronto, eu tô dormindo. Vamos lá. Bom, agora eu posso falar um pouco mais alto, galera. Não sei se eu tô com a mão no áudio, espero que eu não tenha estragado o vídeo. Gente, anos de YouTube. Eu gosto de editar, gosto de participar com a Lari, mas sozinha. Eu fico com muita vergonha. Cala a boca, Spike. Cala essa tua boca, que se não é hora de tu tá latindo. Vamos lá, gente. Bom, estou aqui com a fita na mão e a preocupação é que tem pouca. Não tem muita. Eu acho que vai dar pra dar só uma volta. Eu não acredito que eu não fui ver se tinha fita antes de ter ideia de fazer essa trollagem. Tô aqui também com a tesoura, mas vamos lá. Eu não tô achando a ponta da fita, mas pelo que eu tô vendo aqui tem pouquinha. Ai, meu Deus. Tomara que esse vídeo dê certo. Deixa eu achar aqui a ponta da fita, gente. Olha, eu vou tentar achar a ponta dessa fita, que é muito difícil com essa unha que não é minha, que eu comprei, entendeu? É minha, né? Tá paga. Mas ela não me ajuda. Ela só me atrapalha em tudo. Coloca aí na edição. Sou eu mesma. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Voltei. Eu falei que eu ia achar. Pronto. Agora vamos lá colar isso aqui na porta, que vai dar ó. Na cara dela. Eu não vou conseguir filmar e colar isso na porta, porque o padalário tá caminhando. Então não tem ajuda. Se eu pegar o tripé que fica do lado da cama dela, aí sim eu posso acordar ela e estragar todo o meu plano. Então eu já volto. Eu vou tentar colar isso aqui na porta e mostro o resultado pra vocês. Galera, voltei. A fita realmente acabou. Mas deu pra fazer alguma coisa aqui na porta. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pera aí. Não ficou como eu gostaria, mas vai dar pra pegar bem na altura do rosto dela. Mas tomara que dê certo. Enchei a fita, gente. Poxa vida. Que burra que eu sou. Como é que eu invento de fazer uma trollagem e não vejo se tem material de trollagem? Só o mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se o nosso plano vai dar certo. Spike, você tem que descer pra você me ajudar. Eu vou esperar teu avô, não. Acho que eu vou te colocar dentro do banheiro. O que eu faço com ele? Fica aqui no quarto da vovó, porque não vai dar certo. Você vai querer entrar no quarto. Vem cá. Aqui, vem. Vem. Isso. Fica aqui na cama da vovó, que eu já volto, tá? Deixa eu só tirar as coisas da minha cama, que senão você pega tudo. Olha, já tirei as coisas aqui da cama. Eu não vou chamar o Spike de novo, porque ele voltou lá pro corredor. Gente, tá um sacrifício fazer esse vídeo. Pelo amor de Deus, me dá like. Spike. Spike. Spike, me escuta e me ajuda. Vem cá. Ih, vem cá aqui no quarto da vovó. Vem. Vem. Corre. Vamos esconder. Vem. Vem, Spike. Toma. Tá cagando pra mim. Vem cá. Vem cá. Corre. Vem cá. Fica no quarto da vovó. Isso. Isso. Ó, a voz já volta, tá? O mestre nada e nem briga com a Valentina, gente. Ele fica lá mordendo a boneca. Eu já volto, tá bom? Pera aí. Ponto, gente. Porta fechada aqui do quarto. Quarto da Larissa. E vamos lá. De tudo certo. Aguenta aí. Já tá ele chorando. Vamos lá. Larissa. Larissa. Larissa, acorda. Os pais que sumiram, Larissa. Larissa, corre pra me ajudar. Os pais que foram lá pra baixo sumiram. Corre. Corre. Olha pra meus pais. Abre ali a porta do meu quarto. Abre ali. Tá todinha. Abre a porta do quarto. Tá aí o Spike. Spike, só falando que você sumiu pra ela dar um pulo da cama, Spike. Trolagem de manhã cedo. Funcionou, te peguei? Ai, menina, para de fumar. Meve o olho todo. Termina aqui o vídeo. Ai, ai. Vídeo de trollagem concluído com sucesso, consegui de manhã cedo, 8 horas da manhã e eu estou te trolando. Então, eu mereço muito like nesse vídeo. Spike, obrigada. Tá, Spike? Spike, meu povo. A gente nem tava fazendo destrollagem do nada, assim. Eu vou te trollar, minha filha? A gente tava na maior parte do mundo, entendeu? Declarou guerra. Não, não é guerra. É pra dar uma animação. Vamos animar, vamos trollar. Tá pra dormir. Volta aqui. Não é pra dormir, não. É pra acordar. Você tem compromisso agora cedo. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu vou ficar repetindo a cena de você com a cara lá na durex o tempo todo. Eu vou deixar ela finalizar... Nossa, eu tô péssima. Eu vou deixar ela finalizar o vídeo, que eu tô até sem voz pra falar agora. Não bota isso no meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Deixa eu ver que horas são, gente. Peraí, tá aí com o celular do seu pai. Deixa eu mostrar a vocês a hora. Aqui, ó. Nossa, muito cedo. 8h10. 8h10. Volta aqui. Volta aqui. Vamos acordar cedo hoje pra acostumar pra volta às aulas. Tchau, gente. Tchau, tchau.